O Meier nasceu com a linha férrea. É um bairro ao mesmo tempo tradicional e moderno. Inspirado na revitalização das grandes cidades, o Eastside Meier é uma nova forma de morar. O lugar perfeito para você viver uma nova história. Você vai morar perto de tudo. Fácil acesso aos principais shoppings, supermercados, escolas e transportes da região. Venha conhecer o Eastside Meier, condomínio com lazer, praticidade e a alma do Meier. Área de lazer completa com piscinas climatizadas, sauna e sala de ginástica para treinar e relaxar. E a diversão é garantida para todas as idades. Churrasqueira, salão de festas, espaço kids e muitos outros itens. O condomínio oferece estúdio de beleza, co-working, lavanderia, espaço para receber suas compras, car wash e muito mais. O Eastside Meier tem sistema de energia solar e tomadas para carros elétricos. Visite o decorado no stand e confira. Seu 2 e 3 quartos vem com tudo de bom. Preço, planta e a alma do Meier.